Música É isso que faz a comunidade, essa força, são pessoas se juntando em prol de alguma coisa que é deles mesmo, né cara? Música Significa progresso, significa um olhar mais de ternura para esse povo, isso aqui é uma luz enorme para todo esse povo que mora aqui e que está vindo para cá Música Música Música